Senhor Presidente do Partido, meu caro amigo Manoel Rodrigues, senhores ministros, senhores vice-presidentes, membros da Comissão Política Nacional, órgãos nacionais, minhas amigas e meus amigos, neste novo horário, se calhar mais higiênico para todos nós e para as nossas vidas familiares, estamos hoje aqui nas quintas jornadas a apresentar, a prestar contas, no fundo. É um orgulho para mim ser Presidente da Digital de Lisboa e tenho tido nos últimos anos esta honra e o privilégio de abrir alguns congressos, abrir alguns fóruns de debate, mas fundamentalmente abrir estas jornadas porque elas trouxeram, de facto, uma responsabilização, uma forma de prestar contas regularmente ao partido e à sociedade que é bom que se registre e que se perpetue no futuro. Mas hoje não vos quero falar dos números que, brilhantemente, o Manoel Rodrigues com certeza a seguir fará essa apresentação. Quero-vos falar que há dois ou três dias, na tomada de posse dos órgãos de Conselhos de Loures, lembrei-me, foi-me oferecido uma fotografia que me lembrava um momento que aconteceu exatamente há cinco anos atrás, no dia 21 de janeiro de 2010. Era apresentado este livro, o livro Mudar. E, portanto, eu também gosto destes simbolismos e acho que a vida é feita de encontros, desencontros, destas coincidências, mas não há coincidências e eu quero-vos transmitir do fundo do meu coração aquilo que eu entendo na minha geração, na minha vida, na minha vivência, aquilo que eu senti que mudou de facto e que este livro foi o primeiro passo para essa mudança. Mudou, em primeira instância, uma forma de liderar, de liderar pelo exemplo. Pedro Passos Coelho, quando apresentava este livro, muitos o apelidavam de demasiado jovem, de experiente. Eu responderia agora, ainda bem que não tinha experiência governativa, ainda bem que era demasiado jovem, porque trouxe-se uma nova forma de fazer as coisas e Portugal precisava também de mudar aí. Mas também... Mas a liderança, a liderança pelo exemplo não ficou por aqui, ficou também pela sua honestidade, pela sua responsabilidade, pôr a tónica absolutamente no respeito pela gestão do dinheiro dos nossos concidadãos, no sentido de Estado, num fortíssimo sentido de missão. Numa altura em que existe uma enorme descrença nos políticos, na classe política, eu acho que a melhor resposta é com esta atitude, é com esta presença, é com esta forma de estar e fazer política. Mas mudou muito mais e nós sabemos, e o Manuel Rodrigues mais uma vez irá apresentar os grandes números que consubstanciam essa mudança, mas eu quero-vos dizer aqui, em duas ou três linhas, dizer-vos que para mim a grande mudança foi o abandono completamente do discurso que o Estado é que faz, o Estado é que paga, o Estado é que promove. Antes, substituído por um discurso, o Estado ao Estado o que é do Estado, mas aos portugueses, às empresas, aos empresários, aos trabalhadores, aquilo que lhes pertence por direito. Dizem que isto é ser liberal, eu digo antes que isto é acreditar nas pessoas, é acreditar nos portugueses. Entramos em 2015 um ano crítico, importantíssimo para o país, para o PSD, para o Governo, para os portugueses. Mas temos a certeza, ao início deste ano de 2015, temos a certeza de que o caminho que escolhemos foi o caminho certo. Que temos hoje um património da nossa governação que é inalienável. De que fizemos o que tinha de facto de ser feito e de que quem nos lidera é um líder exemplar, como vos disse há pouco, mas no plano político também, no plano moral, no plano ético e também no plano pessoal. E que temos uma enorme gratidão, uma enorme gratidão para com ele, mas também para o Governo, que também foram pessoas, homens e mulheres, que foram capazes de dizer sim numa altura em que tantos se afastam da governação, dizer sim numa altura difícil e junto com Pedro Passos Coelho foram capazes também de ser os motores desta mudança. Mas também uma enorme gratidão para com todos os portugueses. Foram momentos difíceis, de sacrifícios, mas eles mostraram vontade, os portugueses mostraram vontade que queriam mudar. Mas, acima de tudo, não é esta gratidão que nos deve mover para voltarmos a ganhar em 2015. Lutaremos para ganhar as próximas eleições, mas não será por uma ânsia desmesurada por poder, mas sim pela obrigação moral. Eu diria mais geracional e cívica, de não permitir que os portugueses passem outra vez pela vergonha que passaram. E por isso, Sr. Presidente, eu terminaria este discurso de boas-vindas lembrando mais uma vez este livro que há quatro anos apresentava, com uma frase no fim da introdução que V. Excelência coloca, que para mim é a tónica da sua forma de estar na política. É nas pessoas que penso quando apresento este contributo para o debate das escolhas que precisamos de fazer. É no futuro dos portugueses que penso, quando escrevo, que Portugal precisa de mudar. É isto, é um homem que está na política para as pessoas, que tem o sentido de serviço público, tem o sentido de Estado, porque os portugueses estão sempre, sempre primeiro. Muito obrigado.